Música Fala galera da Consola de Jogos Brasil, finalmente Meu primeiro vídeo sobre o jogo completo agora Pro Evolution Soccer 2012 Eu já havia feito o vídeo sobre as duas demos do jogo Agora finalmente do jogo completo A gente tá vendo aqui que no menu principal praticamente não mudou muita coisa Inclusive tenho até conteúdo extra aqui pra baixar A gente tem óbvio muito mais opções disponíveis E no fundo aquele mesmo videozinho da demo, se eu não me engano da primeira demo passando no fundo e tudo mais Tô aqui nenhuma novidade Bom, vou entrar aqui no Copa Santander Libertadores Colocar como amistoso mesmo Só pra mostrar o seguinte Tá, esses aqui são os times que estão disponíveis na Libertadores, pra quem não sabe Vamos ver os times brasileiros que tem São os mesmos times que disputaram a Libertadores A Libertadores do ano passado Do ano passado não, no caso né, desse ano Então, o Corinthians Que no caso ele foi pra aquela pré-Libertadores Que inclusive foi eliminado pro Deportivo Tolima Cruzeiro, Fluminense Grêmio Internacional e o Santos Que foi o campeão dessa edição Edição desse ano Tem até aqui ó, Deporte Tolima E todos os outros times que participaram da edição desse ano Da Libertadores Só qual que é o chato? Eu só posso jogar com os times brasileiros Exceto o Internacional Eu acho que, nem com o Internacional dá Deixa eu ver aqui Eu só posso jogar com eles dentro desse próprio modo da Libertadores Então se eu vier aqui no Amigável normal No Amistoso normal Eu não tenho São tantas Libertadores aqui Eu acho que Não, não Dados desutilizados não Cadê? Outras equipes Ó Nem o Internacional tá aqui Tá só o Bocajuno e o River Plate E inclusive o Bocajuno e o River Plate Não podem participar da Libertadores É... O que não acontece, por exemplo Com a Champions League Com a Champions League Se eu entrar aqui na Champions League Cadê? Se eu colocar uma nova competição Vamos lá Eu posso entrar com qualquer Qualquer time da Europa Então eu posso vir aqui, sei lá Na Liga Espanhola E pegar um time da Espanha Que não está na... Não esteve na Champions League desse ano Não está na classificada Mas pelo fato de ser um time europeu Eu posso entrar na Champions League com ele É... O que faz muito mais sentido até Tudo bem que eu concordo Que o time sul-americano A gente não tem tantos Mas eu acho que pelo menos O caminho inverso Ou seja, se eu quisesse jogar Um Barcelona versus Santos Por exemplo Que é a final do Mundial desse ano Provavelmente É o que todos nós imaginamos Eu não vou poder Eu só posso jogar com o Santos Se for contra time da Libertadores Por exemplo Se eu quiser começar uma Master League Com o time do Santos Eu também não posso Então isso... Isso aconteceu ano passado Eu fiquei meio bolado Esperava que eles pudessem arrumar esse ano E eles não fizeram Não sei porquê De repente por algum problema De licença De autorização Não sei Mas isso é um baita De um ponto negativo Pra mim Nessa edição do... Nessa edição não Pro Evolution Soccer Eu acho que ficou faltando isso Pra deixar o modo de Libertadores O modo do time sul-americano De mais robusto Bom, mas eu não vou ficar Mostrando muita jogabilidade Eu vou entrar aqui Eu vou mostrar um pouco Do modo Master League Em um outro vídeo Eu quero mostrar O modo do... Rumo ao Estrelato Que eu quero a maioria Aqui Vida futebolística Aí tem o Liga Master League Estrelas Vou botar um novo aqui Ó Liga Master Que é Master League Óbvio E o Rumo ao Estrelato A Master League eu vou mostrar Num outro vídeo Então eu vou mostrar o começo Do Rumo ao Estrelato aqui Porque tinha algumas pessoas Me pedindo Algumas até pedindo muito Pra eu fazer esse vídeo Então Eu ia fazer o primeiro Da Master League Então o primeiro Eu vou fazer o do Rumo ao Estrelato Pra matar a vontade Logo do povo E depois também No do FIFA Eu vou fazer também O do B.A.P.O. Que é o modo semelhante também Então nível de jogo Intermediário Beleza No meio Certinho Duração 10 minutos Deixei em dólar Frequência de diferença normal Prevenção de reinício Jogadores clássicos não Movimento automático Também não Evolução do jogador Ligado Beleza Tá tranquilo Aí tem essas Cutscenes aí Tem até umas Legendas Inclusive Isso que eu acho que Que é um baita ponto positivo Em relação ao FIFA São essas cenas de corte aí Que tem vários modos Tem nesse modo Da Master League Tem nesse modo do Nome Vou fazer igual o FIJN do FIFA Guru Ah não posso ter botado Não volta Volta Guru do Him Himalaia Himalaia Guru Himalaia Então Guru Himalaia Não cabe também Ah pronto Deixa assim Nacionalidade Eu não lembro onde fica Acho que nem tem aqui Acho que é no Nepal Não é cara? Eu não pesquisei ainda Depois daquele vídeo Ah tanto faz Vou botar que ele é Do Paquistão Pronto Tanto faz Ah não vou poder participar De jogos internacionais Ah bota brasileiro Pronto Tá bom Pronto Guru do Himalaia É brasileiro Cadê? Brasil Pronto Tá Pé direito Nome nos comentários Não vai ter Guru do Himalaia Então deixa assim Comentários Nome do equipamento Botar Guru Não Eita O Capsula que tá ligado Guru Espaço dos caracteres 5 Tá bom E agora? Aqui eu posso colocar Tirar uma fotografia Mas aqui no caso Eu não tô com o webcam ligado Então não vai ter como Tirar uma foto minha Até porque isso seria Horrível Ia estragar o vídeo Ou então eu posso importar dados também Criar fase Posso rodar com o LB E o RB Base Caramba é muita coisa pra mexer Eu não tenho paciência pra isso Eu definitivamente não tenho paciência pra isso Cabelo Mexer só no cabelo Muito curto Muito curto é abreviado MT curto Cabelo especial Que isso? Restart? É um pelanzo isso aqui Cabelo especial Cara de boné Velho Que que é isso? Cara de óculos Vou poder me criar No jogo de óculos Tá parecendo eu Isso aqui Esse óculos aí Então cara de óculos Que é a chiquinha Isso aqui Parece que tá parecendo um super homem Super homem não Clark Kent Na Armação pra Clark Kent Velho Isso aqui Vamos dar o nome do cara pra super homem Constituição física Altura 1,80 Tá Eu não tenho Eu não tenho Eu realmente não tenho paciência pra isso Desculpa Mas chuteiras Também é uma parte legal Mizuno Umbro Puma Nike Essa aqui é bacana T90 Nossa Essa aqui também é super Maneira Cadê a daquela Deixa eu botar essa aqui Pulseira De ligado Pulseira da amizade Luvas Automático Acho maneiro quando tem luva Fita Estilo do equipamento Mangas Automático Comprimento É muito detalhe Eu não tenho paciência pra isso direito não Ainda mais fazendo o vídeo O vídeo vai ficar muito longo Posição tática Meio ofensivo Modelo jogador Faz tudo Nossa Artilheiro Construtor de jogo Drible Estrela em acessão Total faz tudo Jogador equilibrado Pronto Vai criar o jogador aí Tá Aqui tem as minhas habilidades O cara parece muito Clark Kent Beleza Vamos avançar Aí tem essas cenas de corte Como eu já falei O diferencial em relação ao FIFA Que eu acho um ponto bem bacana Do jogo A gente tem esse modo Com o mostrilato Tem o modo da Master League Tem o modo de manager No caso que você é dono do clube Ao invés de ser só treinador Você é dono do clube Então aí Também tem todas essas cenas de corte Então aí Primeira Entrevista coletiva Bacana isso aí Bacana Estou muito contente Por essa oportunidade No clube novo Com novos colegas No novo ambiente Levantar o moral Do plantel Que isso É um artilheiro Ó Só falta beijar o escudo Agora Bacana Bacana Quievo Verona Eu sou obrigado Aí pro Quievo Não posso escolher Outro Ah Menu principal Beleza Aí aqui a gente tem o menu Do modo O mostrilato Então tem Avançar calendário Informação Informações pessoais Onde eu posso ver As minhas informações Minha equipe Negociações Enfim Avançar calendário Jogo já? Já tem jogo? Camisola Número 7 Jogo contra o Zenith Ah Tá O cara tá dando Várias dicas aqui Classificação Do treinador Ah Por enquanto Eu não tô Como opção Principal dele Tem muito o que fazer Aqui né Então foi o seguinte Gente Eu vou dar um corte Nesse vídeo E eu vou avançar Vou avançar Até uma hora Que tenha um pouco Mais de ação Digamos assim Beleza? Valeu Bom Então vamos lá Gente Eu avancei Eu posso avançar Até a data que eu quiser Inclusive Óbvio que se eu avançar Muito eu posso perder Alguns eventos importantes Então tá aí Acho que eu fui 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 convocado Não Fui colocado No time No time titular Pelo que eu tô vendo ali Fui colocado Inclusive na posição certa De jogo Tem a ordem do treinador Ainda não compreendi bem A tua forma de jogar Que tal Tá Fazeres Tá em português Portugal Tá em português Portugal Mas a narração Tá do Silvio Luiz Não sei porquê Que tal Foi uma demonstração No treino de hoje Tá beleza Então vambora Próximo jogo Botar pé de saída Vou pular essa animação Aqui do início O cara vai jogar de óculos Mesmo velho Eu não acredito Ué Não vou mostrar lá Tu não tem narração Ah tem Como é que pede a bola Como é que eu peço a bola Não tem como pedir a bola não Tem que descobrir qual é o botão Que pede a bola Nisso aqui Senão eu tô ferrado Vai aqui no primeiro pau No bom sentido Claro Pô Nem foi na bola Volta Fim Como é que eu peço a bola Toca pra mim Ai Arrisca Que isso Que isso hein Primeira oportunidade Tem replay Tem ó Que isso O outro furou a bola Velho Furou a bola não Furou o lance né O cara não vai furar a bola Porque a cabeça dele não é Não tem chifre O cara não é corno Eu acho Aqui Em mim Em mim Tá de sacanagem Aqui ó Ah Droga Tem que saber como é que pede a bola Cara Aqui Toca Toca No meio Cadeira Me posicionei mal pra caramba Vamos defesa Vamos fazer alguma coisa Aqui ó No meio Meu Deus Bom Não posso fazer tudo não Gente A gente tem que defender também Senão eu me canso Vai Isso Hum Errei o passe Foi mal Erro meu Vai 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 Que isso Que jogadinha É gol hein Aê Não foi a assistência pro gol Mas Participei do lance Tá bom Ajudei no contra-ataque Vamos ver se tem replay Olha lá ó Recebi Toquei de primeira Vamos lá time Agora eu queria saber se a gente sempre começa com o Kiev Você é obrigado a começar com o Kiev Eu lembro que no Eu não sei no 2011 Porque eu não joguei o Rumo Estratus no 2011 Mas se eu não me engano no 2010 Você tinha que fazer um jogo Você fazia um jogo com um time desconhecido lá Que era sempre com esse mesmo time E aí Dependendo do seu desempenho no jogo Depois no final do jogo Você recebia três propostas Ai Quase se quebra o gol E aí no final do jogo Você recebia três propostas E você tinha que escolher pra qual time você ia querer ir Dentro dos três Nesse aqui já começou direto no Kiev Vai no lance Vai no lance Ih Vai deixar ele fazer isso aí Ou é minha Não, não é minha Caramba, meu Deus Que time estranho Ih, vai tomar gol ainda Vem Cara, como é que pede a bola? Pelo amor de Deus Ai, deu uma travadinha Aqui Vai Ai, carambolas Não se abaixa, idiota É pra cabecear Não tem que saber como a gente pede a bola Senão vai ficar uma coisa de louco aqui com esse time Não é o Não é o Y, não? O que eu fiz? Tá louco? Tá louco Ai Meio que os caras são ruins Pelo amor de Deus Preciso desmarcar Opa Vai Isso Devolve Aqui no meio Vai, fominha Ai, bosta Caraca Opa Uma travada Não posso fazer tudo não, gente Isso é só um jogador Toma a bola dele aí Isso Aqui Vem Isso, garoto Ai Que bosta Vamos Aqui Aqui Ai, meu Deus Toca a bola Tem que saber como é que pede a bola Será que não tem aqui não Os controles Vai ser Vai ser uma Beleza Procurar aqui Aqui Não tem que saber como é que pede a bola Vamos lá Calmou Ó, chamou a responsabilidade Foi na linha de fundo Que isso Merece replay, merece replay Ó, partiu pra cima da marcação Fiquei na cabeça do atacante O cara me perde um gol desse É quase o David Aqui O que foi? Ah, impedimento, legal Acabou o primeiro tempo Então pessoal, vou dar mais um cortezinho no vídeo Que o segundo tempo provavelmente vai ser mais do mesmo E se tiver mais algum lance importante eu mostro E depois a gente volta no final do jogo Pra gente ver como é que é o final da primeira partida No rumo ao estrelato aqui no Pro Evolution Soccer 2012 Tá legal, o safado me substituiu E o cara acabou De quase fazer um gol de falta E aí como eu fui substituído Eu posso acelerar aqui o jogo Que é o que eu vou fazer E bom Eu não tenho mais o que fazer aqui então Então Agora eu corto de vez Bom, tá aí, o jogo acabou Então vamos aqui, menu principal Pontuação do treinador Vamos ver A estratégia Blá, blá, blá Teve muita influência na jogada do gol E merece receber os lows Portugal de Portugal Ocupou bem os espaços no relvado Tá, eu acho que eu entendi Foi basicamente o que eu já esperava, né Eu participei da jogada do gol Ganhei alguns pontinhos com o treinador por isso Tá ali a minha reputação, ó Em relação a outros jogadores E aí Avança mais um pouquinho o calendário Vamos ver se vai ter mais alguma coisa nova Caramba Não achei que estivesse a teu melhor Esperava mais de ti Puxa vida Que coisa, hein Eu achei que eu tinha ido bem Aqui fotos durante o jogo Só tem uma? Ah Só teve uma Achei que tinha mais Bom, então Então, gente É isso aí, basicamente O vídeo de hoje era um vídeo simples mesmo Só pra estrear aí Digamos assim, né A minha série de vídeos Que vai ter sobre o Pro Evolution Sarka 2012 Assim como vai ter também no FIFA 12 E eu decidi começar com esse aqui do Do Romo Ostrilato Deixa eu até salvar Onde é que eu salvo aqui? Eu acho que é aqui, né Beleza Gravar Vou até salvar aqui Depois eu continuo com isso Vou No meu próximo vídeo do Pro Evolution Sarka Eu vou começar com a Master League E Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe De dar o joinha De se inscrever no canal também Pra ter esquecido Não vai perder nada E também Não deixe de acessar www.cjbr.com.br Beleza, pessoal? Valeu Um abração Fui E aí E aí E aí E aí